Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós ficamos de férias na casa da vovó, mas deu ruim, né, mami? Deu ruim, Nuluka! E foram muitos likes no vídeo da vovó, então... Sim! Então nós decidimos agora passar férias na casa do vovô! Uhul! Paralá, Nuluka! Então eu tô aqui dançando, 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 dançando... Mas então vou parar aqui de dançar e vamos para a casa do vovô! É só entrar nesse cano? Sim, vô, eu vou passar férias na sua casa, tá bom? Oh, ok, netinha, é só entrar pelo tubo! E... E aí, passando férias na casa do vovô, do vovô, do vovô... Mami! Oi, Nuluka! Olha essa poltrona do vovô, que legal! Nossa, olha o jeito que eu ando! Cuidado, Nuluka, que você pode se machucar nas molas, Lu! Mami, olha o jeito que eu faço curva! Deixa eu ver... Ai, eu também dei com a cabecinha... É fácil, ó! Ô, Nuluka! O vovô tá hipnotizado com a TV! Nossa, é verdade! Tem alguma coisa errada aqui, Nuluka! Não, Nuluka! Não, não pode olhar pra isso! Vamos fugir, vem, vamos sair daqui! Ó o Juquinha! O vovô tá meio doido! Nuluka, Nuluka! Ai, oi, mami, oi! Vamos, que o Juquinha tá falando que o vovô tá meio doido, assim como a esposa dele! E é pra gente sair daquilo! Ai, não, mami! Eu só queria passar férias na casa do vovô! Não vai ser nessas férias que a gente vai ficar de perna pro ar, vendo filme, pipoca... Não vai ser, Luluca! Ai, mami! Bora! Mami! Você viu o que aconteceu com a perna do vovô? Tá com uma perna de pau! Mas tudo vai voltar ao normal, Nuluka! Mami, olha isso aqui! Tudo vai voltar ao normal! Vamos, vamos! Vamos, então, mami! Cuidado! O degrau no tapete! Ui! Quase eu encostei no degrau, mami! Uuuu! Jackpot! Meu Deus! Que isso! A casa do vovô virou lixo, mami! Virou um lixão, Luluca! E agora? Pra onde a gente vai? Aqui, pra essas calças! Ai! Aconteceu! Ai! Ah! Tô na TV! Na caixa! Luluca! Mas eu vou voltar aqui ou ele tava lá? Ai! Eu não sei, mami! Pera, pera! Vai! Aqui na camiseta! Na camiseta! No sofá de balas! No lixo! Nessas caixas de novo! Porta! Não é, Luluca? Não é? A gente veio das escadas? Veio! Ai! E agora, Lulu? Pra onde a gente vai? Ai, mamis! Eu tô andando no lixo! Que nojo! Será que é pela janela? Não sei, Lulu! Ué! Que estranho! Eu acho que ele tá falando que tem um buraco em algum lugar! E a gente tem que achar, Luluca! Então vamos indo pelas paredes! Pelas paredes! Pelas paredes! E aí a gente vai indo assim pelas caixas, não! Continua pelas paredes! Pelas paredes! Pelas paredes! Vai! Anda grudada na parede, mami! Pra ver se você... Na parede! Tá bom, Luluca! Acha algum buraco na parede! Vamos lá, vamos lá! Não tem nada por enquanto aqui na parede! Não estou achando nada nas caixas! Nada! Luluca, não tem nada em lugar nenhum! Achou? Não! Embaixo da escada! Não! Não é, Lulu! Será que essa caixa... Mami, será que é nesse monte de lixo aqui, ó? Tô entrando aqui no meio! Olha como eu já tô fedida! Ai, mami! Que nojo! É muito lixo, né, Luluca? Mami, eu não sei onde é! Como que o vovô conseguiu juntar tanto lixo aqui? Eu não sei, mami! Só sei que a gente precisa fugir que eu já tô fedendo, mami! Será que a gente pode entrar na TV? Não? O quê? Não! Não, mami! Mami, a gente entrou no programa de culinária que o vovô assiste! Sério, Luluca? Sim, e tá tudo pegando fogo! Mami, cuidado pra não cair nessa água borbulhando aqui, ó! Água fervendo! Cuidado, cuidado! Ai, Luluca, tô com medo! Checkpoint! Cuidado, que escorrega! Hum! Hum! Você não sabe desde quando tem esse bolo parado aí, Luluca! Tá tudo estranho por aqui! Só sei que ele tá bom! Para de comer que ele pode ter a dor de barriga depois, hein, Luluca! Ah, mami, fica tranquila! Não vai, não! Vamos ver! Pratos sujos! Quem é o porquinho que não tá lavando o prato? É o moço da culinária que o vovô assiste! Ah, não acredito, Lulu! Será que é aqui? Será que é aqui nas caixas? Parece um buraco de rato, né, Luluca? Foi! Bingo! Bingo! O vovô joga bingo? Ele joga! Oi! Bingo! 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 Bingo, bingo! Grande pass... Já, Luluca! Nossa! O vovô tem uma caverna escondida na casa dele! Sério? Isso é tão estranho, Luluca! Nossa! Tá falando que é pra achar uma porta escondida, Luluca! Deve ser na TV de novo! Não! Ai, não! Na poltrona, nessas molas aqui que o vovô tem, atrás da poltrona! Não! Uma porta escondida! Ai, eu buguei, mami! Socorro! Ai, eu também, Luluca! Eu tô presa! E agora, mami? Conseguiu? Sai! Eu não consigo! Será que nesse guarda-roupa? Já procurei! Será que em cima do guarda-roupa, mami? Aqui nessas caixas? Nossa, mas tá tudo escondido nessa casa, hein? Ai, vovô esconde... Ai, achei! Aonde, Luluca? Tem alguma coisa... Nos livros? Dá pra tocar? Luluca! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Luluca! Vamos, 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 vamos! Nossa! Luluca! Isso aqui tá muito medo! Amedrontador! Oi! Mami, eu tô com muito medo! Por que que o vovô tem umas costelas de gente? Uns ossos, umas cabeças de dinossauro aqui, mami? Eu não sei! Eu só sei que eu quero sair muito rápido daqui, desses túneis! Ah, não! Ai, não, Luluca! Túneis! Eu odeio túneis! Túneis! Túneis, Luluca! Túneis! Túneis lembram labirintos, certo? Sim, mami! E pra onde ir, Luluca? Achei! Uhul! Nossa, foi tão fácil! Nossa, o vovô não foi tão esperto assim, né? É! Cachimbo do vovô! Não pode, vovô! Eu nem sabia que ele usava os cachimbinhos! Eu também não sabia! Parece o Saci Pererê! É verdade! E ele é o Saci Pererê, porque ele tem uma perna de pau, mami! Olha aqui! Ah, o vovô! E o vovô tá em todo lugar, né, Lu? Isso que tá dando medo! É, ele se teletransporta, mami! Minhas cartas de buque? É, são livros, Luluca! Olha! Eu pisei no buque e não aconteceu nada! Eu pisei no buque e não aconteceu nada! Eu morreu, Luluca! Pisei no buque e morreu! Pisa no buque! 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 Pisei! Checkpoint! Vem cá, vem cá, vem cá! O que é isso aí? Ui, quase que eu pisei na mão! Ele falou que tá falando que tem alguma coisa queimando! Cuidado! O chão é lava! Ah, não! Ai, não! A gente vai ter que subir na TV, pronto! Na TV hipnotizante, mami! Pronto, Luluca! Pronto, foi, foi! Vem, 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 vem! Tô saindo! Tô saindo! Paz, cucu, 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 cucu! Cucu, cucu, cucu! Relaxa o cucu! Vem! Ai, o cucu saiu da minha cabeça! Vem, vem! Cucu! Foi, Luluca! Pera! Ai, cuidado! Cucu! Olha, ele faz o barulho! Ó! Uhul! Aham! Uhul! Passei no cucu, mami! Cucu! Check, check, checkpoint! Grande paz! Luluca, cuidado com a serra do vovô! Aqui é a parte que o vovô... Serra, 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 serra do... Serra o papo do... Vovô! Não? Não! Ah! Isso! Abaixa os... Ah! Entendi, Luluca! Também fui engoleada! Nossa, o vovô... Diferente da vovó, ele não sabe cuidar dos dentes dele, mami! Olha aqui! É verdade! Tem um sim, dois não! Um sim, dois não, né, Luluca? É! Não! É! No caso, é dois sim, um não! Dois sim, não! Olha aqui quantos tem que não, ó! Um monte! Ah! A vovô não tá escovando as dentaduras direito! Não tá? Já perdeu um monte de dente da dentadura! Pois é, Luluca! Olha aqui! Os meus! Eu tenho aqui, ó! Só tem porque escova direito! Precisa escovar os dentes direito, né, Luluca? Isso mesmo, gente! Em todas as refeições, depois de tudo que vocês comerem, tem que escovar os dentes! Ih, Luluca, aqui eu não sei muito bem o que é, mas eu tô passando! Fazendo uma salsicha dentro da barriga do meu avô! Que estranho! Será que o vovô não mastiga as comidas assim como a vovó? Ixi, já caí! Será que o vovô não mastiga as comidas assim como a vovó, mami? Não sei, Luluca, mas olha! Ele tá com problema nas veias! Tá escrito, Luluca! Tá? Tá! Os vermelhos são as veias e os roxos são as artérias! Olha as artérias dele! Estão roxas, mami! É? Sabe por quê, Luluca? Por quê? Porque tá comendo errado! Mais veias! Mas... Morreu! Morreu? Olha lá, eu! Turu! Olha lá, eu! Morreu nas veias infectadas do vovô! Olha lá, eu morreu! Vem agora, vem tu, vem tu, vem tu! Vem cá! Ó, mami, ali tava escrito mais ve... Olha o vovô! Engoliu o hambúrguer inteiro, mami! Olha, o vovô tá moderno, né, Luluca? Comendo o lanche, mas esse aqui já tá mofado! Nossa, mami, tem uma minhoca saindo de dentro dele! Olha aqui! Deixa eu ver! A monhoca verde! Aqui, ó! Minha minhoca! Que nojo! Que nojo! Nossa, e ele comeu... Mami, ele comeu muffin! Com um saquinho! Muffin! É! Eu sei duas músicas do muffin, mas nem tô lembrando! Muffin time! George muffin! Jesus, that's what it's time! Muffin, muffin, muffin day! É, agora... Olha, mami, o que que tá escrito? O estágio... E de não ser o nome! É isso que... Que é melhor não ter nome! Ah, estágio que é melhor não ter nome! Qual é o estágio do Totó? Totó, 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 Totó! Totó, 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 Totó! Totó, 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 Totó! Não Eu não passei no totô, mami Você trocou de lugar comigo Porque eu sempre passo no totô E eu passei primeiro dessa vez, né, Luluca? Gente, eu não tô conseguindo nem passar de segunda no totô Tô ruim, hein? Passei de terceira no totô, hein, mami Foi, Luluca Rainbow Jump Eu lembro desse rainbow Igualzinho no escape da vovó Isso mesmo, mas no escape da vovó Tive um vovô sentado aqui E aqui não tem Aqui não tem, Luluca Sabe por quê? Sim, porque nós escapamos E agora é férias de verdade Parry time, parry time Parry, parry, parry Estamos de férias Mami, bora dançar aqui comigo, então? Bora, Luluca Fica aí paradinha Pera aí, pera aí, pera aí Tá pensando o quê? Vou dançar então, hein, mami Barra e diz Tum, 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 tum Tum, 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 tum Tum, 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 tum tum Oxi, pera aí Pera aí, pera aí E vamos continuar dançando Tum, 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 tum Nossa, Luluca Uma das duas tá fora do ritmo Você, mami Eu tô indo certinho Você que tá indo atrasadinha Atrasadinha Mas tava linda Luluca, eu adorei escapar do vovô E você? Eu também, foi super divertido E nós esperamos que vocês também tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Se você ainda não for inscrito Ative as notificações Um super beijo Tchau pessoal Tchau, tchau